No meu jardim, no meu jardim, as flores falam E sabem ler, sabem entender a flor que calam No meu jardim, no meu jardim, as flores falam E sabem ler, sabem entender a dor que calam Quem cala não consente, as flores sabem mais Da dor que a gente sente, a dor nos veja e calam A dor nos veja e calam O girassol, o girassol mudou de rua Virou de costas para o sol, na hora lua E o mal me quer, o mal me quer, respira e exala Pra coroar seu bem querer, se despertá-la Quem cala não consente, as flores sabem mais Em silêncio ela sempre, a dor nos veja e calam Se eu pudesse ser marido, eu queria ser vara de marmelo Carregar por fumar, sentia-se por o sol amanhã Se eu pudesse ser marido, eu queria ser vara de marmelo Carregar por fumar, sentia-se por o sol amanhã Todo o sol, todo o sol Meu quintal, meu quintal, bicho da lua Falou assim, tô muito tal, qual é a dor Me disse assim, de japonês, do atanabe Mas que o homem seja ruim, que não se acabe Quem cala não consente, as flores sabem mais Da dor que a gente sente, a dor nos veja e calam A dor nos veja e calam O meu destino, o meu destino é ser um goce Com muita flor, muito cipó que nos enroce O meu destino, o meu destino é ser um goce Com um castor e muita flor que nos enroce Quem cala não consente, as flores sabem mais Da dor que a gente sente, a dor nos veja e calam A dor nos veja e calam Se eu pudesse ser você, eu queria ser rosa bem cheirosa Prefeita, moça parceira, morena vela, mulher formosa Se eu pudesse ser você, eu queria ser rosa bem cheirosa Prefeita, moça parceira, morena vela, mulher formosa O meu destino, o meu destino é ser um goce O meu destino é ser um goce É atrás de um prédio Onde um jasmin diz, sai de mim, morro de tédio Disse o angelim ao alecrim que o amor é um duende Amor é coisa de jardim, flor não se vende Quem cala não consente, as flores sabem mais Em silêncio elas sentem, segredos digitais Segredos digitais No meu jardim, no meu jardim, nasceu uma era Me surpreendeu e foi no abril a primavera E o meu destino, o meu destino é ser um goce Com muita flor, muito cipó que nos envolve Quem cala não consente, as flores sabem mais A dor que a gente sente, a dor não sente mais A dor não sente mais Se eu pudesse ser matéria, eu queria ser para de marmel Carregar fruto maduro, ser doce, com o sol amarelo Se eu pudesse ser matéria, eu queria ser para de marmel Carregar fruto maduro, ser doce, com o sol amarelo Pouso, pouso, pouso Carregar fruto maduro, ser doce, com o sol amarelo Carregar fruto maduro, ser doce, com o sol amarelo Carregar fruto maduro, ser doce, com o sol amarelo Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal